Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Fabiane Paz, que está em outro ponto aqui da cidade e volta a falar agora sim, que visual bonito que está por aí, hein? E que calor também, né, Fabi? Dino, tá tão calor que até a água aqui da Lagoa da Conceição tá morna, tá quentinha, impressionante. Eu fiz questão até de entrar na água porque, afinal de contas, a gente tá trabalhando, mas pode se dar ao luxo desses momentos, colocar o pezinho na água, sentir essa energia boa, colocar o pé na areia e, olha, tá muito gostoso mesmo. Apesar do calor fora da água, quem tá dentro da Lagoa aproveitando, como essa turma aqui, ó, se deu super bem. E, olha, aproveitando que a gente tá por aqui num dos locais mais procurados pelos turistas em Florianópolis, a gente já começa a falar da chegada deles. Afinal de contas, são milhares, milhões de pessoas que procuram a ilha de Santa Catarina nessa época do ano. A gente tá no dia 21 de dezembro, muita gente já tá de férias, já tá de recesso e, claro, tá aproveitando por aqui. Essa família aqui, ó, veio de São Paulo, capital, pela primeira vez em Florianópolis. E eu falei pra eles, fiquem por aí que eu quero saber, na hora que a gente entrar ao vivo, quais foram as primeiras impressões. Então, eu vou conversar com você, primeiro o seu nome e fala o que você já tá achando de Florianópolis. Meu nome é Wagner e eu tô gostando muito aqui de Florianópolis. Primeira vez que a gente veio pra cá. Ontem a gente foi pra Praia da Joaquina e hoje a gente ficou aqui na Lagoa e a gente tá curtindo bastante. Pra quem tá nos assistindo agora, como é que tá o clima por aqui? Tá valendo a pena botar o pezinho na areia, sentir essa brisa gostosa? Muito gostoso, apesar da temperatura tá alta, né? A gente acha que tá próximo dos 34 graus aí, mas tá agradável. Quem também aproveitou foi esse moço aqui, ó. Tava na água até agora, pouco. Pra quem tá nos assistindo, a água tá gostosa. Eu coloquei o pé ali, tá bem morninha, né? Como é que é seu nome? É, meu nome é Rafael. E a água tá muito gostosa, deu pra ver que tem bastante gente até aqui, pra curtir um pouco o tempo, né? E tá bem gostoso aqui. Pra quem é criança, a água aqui da Lagoa é tranquila, dá pra aproveitar e brincar tranquilo. É, porque não é tão gelado assim. Vocês vieram de São Paulo, é bem longe daqui. Valeu a pena a viagem pra conhecer Florianópolis? Cinco, porque a gente veio de avião em 50 minutos, né? Aí é rapidinho. Maravilha! Aproveitem, gente, a estadia aqui em Florianópolis, que seja uma experiência linda pra vocês. E pra finalizar minha entrada ao vivo, Dino, tem boa notícia também pra quem tá pensando em sair de casa. Dá uma olhada na Avenida das Rendeiras, que costuma ter o maior trânsito na alta temporada. Agora, pelo menos, ela tá desse jeito, com o trânsito fluindo muito bem, ou seja, quem tá em casa pensando em vir aqui pro leste da ilha, pra Lagoa da Conceição, aproveita, porque pelo menos, por enquanto, o trânsito tá tranquilo, tranquilo. E eu volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral.